Vamos preparar um bolo de banana com doce de leite, que é um espetáculo. Comece batendo bem 3 ovos. Acrescente 1 xícara e meia de açúcar refinado. Se você não tiver o refinado, bata o açúcar cristal no liquidificador. Misture bem, a massa precisa sempre ficar homogênea. Acrescente 1 xícara de manteiga em temperatura ambiente, equivale a mais ou menos 100 gramas. E novamente, deixe a massa homogênea. Acrescente 2 xícaras de farinha de trigo. Misture e meia xícara de água levemente gelada. Após a massa ficar homogênea, acrescente 1 xícara cheia de fermento e 1 colher de sopa rasa de canela ou alguma mistura de especiarias. Coloque gotinhas de extrato de baunilha e dá um toque especial. Na forma, coloque 2 colheres de açúcar, 1 colher de canela ou especiarias e espalhe e coloque fatias de banana por cima. E então, vamos colocar a massa. Cubra todas as bananas com a massa que você preparou. Prontinho! O detalhe final, doce de leite. Vamos colocar colheradas de doce de leite por cima da sua massa. Você vai usar aproximadamente 200 gramas de doce de leite. E então, leve ao forno, 180 graus, já pré-aquecido. Prontinho! Olha como fica bem gostoso, bem moreninho por cima. Vamos cortar. E em seguida, servir. É um bolo clássico, delicioso, fofinho e com aquela combinação perfeita. Vamos continuar. Para não sair. Vamos começar. Vamos começar.